Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, muerda para aqui, muerda para lá Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ah Amé a vida Cabe-se Cabe-se Ex 나�es Exato Lógico Ser na igualdade Amém Aba답 Cale-se Ai! 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 Muerte para aqui, muerte para allá ... .... ... ... A Ya! ... ... ...